Olá amigos, tenho uma dúvida. Quanto ao foco, escuta-se muito sobre o efeito Zenão na mecânica quântica, que tudo que você coloca, atenção, paralisa. Mas o foco não é justamente você manter a atenção em alguma coisa? Acho que a ideia deve ter uma pequena confusão no seu entendimento e eles vão explicar. Foco não é atenção. Foco é energia. A atenção vem da ansiedade e a ansiedade vem do medo. São duas coisas completamente diferentes. O efeito Zenão que é, na verdade, como se você não colocasse exatamente a sua energia ali. Você colocasse o seu medo ali. Porque toda a ansiedade vem da falta de confiança. Então você imagina que você quer, por exemplo, trocar o carro. Então você imagina o carro, visualiza o carro. Só que aí você começa, é, mas talvez eu não consiga comprar o carro que eu quero, porque ele custa. O carro que eu quero custa caro. Com o que eu ganho? É muito difícil de eu conseguir comprar o carro. Mas aí você continua visualizando, você continua dizendo, eu agradeço pelo meu carro novo, eu agradeço pela oportunidade de ter o meu carro novo. Mas o sentimento que você está emanando para o universo, não é aquele. Você está emanando a crença de que muito dificilmente você consiga ter esse carro. Porque com a vida que você tem, o carro que você quer, está a anos-luz de distância. Quando na verdade a distância não existe, anos-luz não existe. E você é o único ponto gerador de energia magnética da sua vida. Não existe outro. Não é o dinheiro que você possui. É você que é o ponto magnético da sua vida. Então você esperar que você tenha dinheiro para que, magneticamente, esse dinheiro atraia esse carro, é você estar trabalhando com o externo. E o externo não cria, o externo só reflete. Ele é o seu interior refletido na sua frente. Esse é o seu externo. Então você precisa criar o carro dentro de você para que, então, ele seja materializado no seu externo. Então o efeito Zenão é quando você coloca a sua atenção. Ai, eu preciso visualizar, eu preciso falar as frases, eu preciso dizer isso, eu preciso dizer aquilo. E você fica ali porque, na verdade, você não confia. Você não tem certeza que você já está com aquele carro criado dentro de você. Não precisa de nada. Nós vamos sempre colocar o mesmo exemplo, porque é o exemplo mais fácil de ser compreendido. Se você tem dinheiro no seu bolso e você resolve ir comprar uma barra de chocolates no mercado, você não tem dúvidas alguma. Você levanta, pega a sua carteira e vai comprar a barra de chocolates. Mas, se nós dissermos para você, vá a uma loja de carros, o carro que você quiser, compre o carro que você quiser. Automaticamente, é como se você tirasse o seu pé do acelerador e dissesse, mas eu não posso. Essa vai ser a primeira resposta que vocês vão dar. Eu não posso. Eu não tenho dinheiro para isso. Como se o dinheiro fosse a tua prosperidade. Então, o foco é você simplesmente, como se você estivesse curtindo um passeio. Então, você visualiza, mas você sabe que você já comprou as passagens, que você já sabe qual hotel que você vai ficar. É um passeio. E você sabe o que está para acontecer. Só precisa chegar a data. Mas o passeio já está todo pronto. Então, você vai imaginando. Olha, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou levar essa roupa, eu não vou levar essa roupa. E você vai curtindo o passeio muito antes dele começar. Mas quando você está tenso, porque você diz, isso nunca acontece, eu já estou fazendo isso e não acontece. Na minha vida dá sempre, eu tenho sempre que fazer tudo esforço, porque o que eu ganho eu não consigo. Essa não é a energia que cria. Essa é a energia do efeito Zenão. Então, não é o teu foco que cria o efeito Zenão. É a ansiedade que cria o efeito Zenão. Acreditamos que seja satisfatória a resposta. Vamos lá para a próxima.